Mãe! 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 Ó, aqui vocês podem forrar, podem forrar, que é o B, sabe o trocador, viu? Obrigada! E aí, depois então, leva com a montinha Aí embaixo, acho que é essa que é a montinha dela, não? Vamos devolver tudo pra vocês ainda Eu pensei que essa que era a mão Não, é a toalha Toalha de banho, um paninho de bolo e uma fraca Então, vai envolver? Não! Esse aqui não é? Tá lindo! Tá bom! Vizinha, tia, 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 tia Peraí, tia, 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 tia Aqui é a água Pra fazer curativo do umbigo Vem, tá aí, minha mãe Vem, tá aí, ó Esse é o somente que trabalha A lembrança aqui no hospital Obrigada Obrigada Obrigada